É impressionante mesmo, até aqui na delegacia a gente está sempre lidando com formas novas, com maneiras ou histórias que a gente utiliza para poder abordar as vítimas. E é uma criatividade sem fim. Esses criminosos acabam empenhando para envolver as vítimas nos golpes. Qual é a forma mais comum desses criminosos agirem, doutora? Olha só, a forma mais comum de abordar realmente é se passando por alguma empresa conhecida, por alguma empresa que dê digna, que tenha um respeito. Aqui em Goiânia, no caso, na sociedade local, seja um restaurante muito conhecido, um hotel muito conhecido. E eles acabam simulando promoções para envolver as pessoas e pedir algum código verificado. Quando, na verdade, aquele código serve para sequestrar, para o WhatsApp. E algumas formas também envolvem relações familiares. Depois que eles conseguem sequestrar, colocar a conta, eles fazem algum tipo de abordagem, como abordar o pai, a mãe e os irmãos, e mandar alguma conversa no médico, para depois pedir algum valor emprestado. Doutora, tem alguma estatística traçada pela delegacia sobre esse número, esse crescimento? Então, olha só, o crime cibernético, ele é muito amplo, né? A gente recebe ocorrências do Estado todo e de outros Estados também. Então, em termos de números, só um observatório para poder passar. Mas que houve um crescimento, desastrevado, no ano de 2020, em 2019, em 2019, isso daí é claro e evidente em todo o país, né? Inclusive, eu vou até entrar num detalhe com a senhora, porque eu já caí em golpe, né? Eu não conheci esse código de verificação lá, não. Esse daí não, que eu não sou tão bobinho, inocente, porque a gente fala sobre isso direto aqui. Mas tem gente que acaba caindo. Como é que eu faço, doutora? Eu que sou uma pessoa que vivo às vezes ali, vendo mais a televisão, não assisto tanto o jornal, não tenho informação, mas que eu recebo a informação agora do balanço geral. O que eu faço para eu não cair em golpe? O que eu tenho que fazer? Olha só, a primeira recomendação, e ela serve para tudo quanto é tipo de golpe, seja ele virtual ou até aquele contato global, é o desconfio sempre. Se a promoção, ela é muito fora da realidade do mercado, como por exemplo, um carro, um ofertado, um leilão, um internet, e ele está sendo ofertado, ele, por um valor de R$ 20.000,00 no ponto. Quando, na verdade, a tabela 5 dele é quase R$ 200.000,00. Então, desconfie, né? Vá até o local indicado, que peça a alguém que é da sua confiança, traindo o endereço que é indicado como sendo presa, para verificar se aquela promoção realmente é diferente. Depois de desconfiar, doutora, eu tomei todas as coisas dentro, dei todas as desconfianças, e eu acho que vale a pena fazer o negócio. Ah, qual garantia o trem? Eu vi aquele carro, eu realmente tive contato com aquela pessoa que está apertando, eu tenho todas as formas de deputação. Esse valor que está sendo transmitido é o nome daquela pessoa que está se identificando para a negociação. Não, não, é o nome de terceiro. Quem é esse terceiro? Vá até o banco, tem que saber o laço, a base, daquela pessoa que está beneficiando com algum tipo de transferência. São pequenas ações que podem evitar que a pessoa poderá se mandar e se trocar no próximo vídeo. E uma coisa também que é interessante, a gente mostrou aqui na sexta-feira, doutora, se não me engano, quinta ou sexta-feira, uma mulher, coitada, que ligaram para ela, os bandidos entraram em contato com ela, se passando para o banco. O banco não liga, né, doutora, para a gente assim, a não ser que seja o gerente do banco, que seja ali uma relação próxima que você tem com alguém de dentro do banco, um funcionário mesmo. Porque o banco mesmo não liga para a gente, não pede senha, não pede cartão para a gente, não existe isso. Silvia, esses criminosos são tão articulados que eles simulam, eles mascaram telefones com 0,800, né, quaisquer. Eles montam verdadeiras trajes de atendimento criminosos para simular que se trata daquela empresa. Então, assim, a pessoa tem que ter alguma paralisa. Por exemplo, o credenciamento do PIX, eu recebi, eu, né, recebi no mínimo de 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 10, ofertando que eu cadastrasse chaves PIX como se fosse de algumas instituições financeiras que eu sequer tenho conta bancária. Então, assim, ali você já tem que desconfiar, não clique no link, não preencha os populares, que você pode dar acesso ali direto à sua conta bancária e todos os seus valores que transferiram. Pois é, é tão complicado, né, esse PIX aí, a gente acaba cedendo ao mundo, né, aos nossos telefones, aos nossos CPFs. Infelizmente, a gente ficou muito mais, eu acho, por mais que tenha facilitado, eu acho que deixou a gente muito mais suscetível a algum tipo de crime. Então, assim, a gente fica muito mais, eu acho, muito mais, eu acho que não é isso e é um político.